Boa noite Silvia e boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. A Maria Eduarda, de 16 anos, está internada aqui no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, desde o dia 7 de abril. Ela luta pela vida, os pais dela estiveram aqui hoje, todos os dias eles vêm acompanhar ela aqui na UTI. E hoje foi o seguinte, eles tiveram a seguinte notícia, ela teve que colocar um dreno nos pulmões, porque está juntando muito líquido, e também ela vai passar agora por hemodiálise, por conta da quantidade de medicamentos que ela tem tomado, os rins não estão dando conta de filtrar. O acidente aconteceu no dia 6 de abril, no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, uma escola pública em Aparecida de Goiânia. Ela estaria numa aula de educação física, quando dentro da aula, inclusive, eles estariam treinando ali o que a gente chamava antigamente de salto mortal, que é quando um aluno apoia você aqui, seu pé, e te joga para dar impulso para você fazer um giro para trás. Numa dessas tentativas, ela teria batido a cabeça no chão, teria ficado ali desacordada por uns 15, 20 segundos. E aí, quando acordou, sentindo muita dor, passou a falar coisas desconexas, e não reconhecer quem estava próximo dela, já tendo ali uma confusão mental. O que a escola teria que fazer? Ligar para os pais e ligar para o atendimento médico. O Colégio Estadual Cruzeiro do Sul não fez nenhuma das duas coisas. Coleguinhas que entraram em contato com a mãe, a mãe foi até a escola, e só depois disso chamaram o SAMU. E ainda aconteceu muita coisa depois disso, Silvia. Daqui a pouquinho, eu vou te trazer todos os detalhes. Branquinho, eu quero mesmo, inclusive, saber, né, como é que está esse pai, como é que está essa mãe, já que você conversou, porque não há desespero maior. E quanta negligência dessa escola estadual.